Muito bom dia, Rio de Janeiro! Bom dia, Rio de Janeiro! Hoje eu vim malhar na base da raiva. Vim de pijama. Dá uma olhada. Com a calça do pijama, que eu amo. Vim com a calça do pijama, mas com o meu Skechers, que eu não abro mão de jeito nenhum. Mas sim, vim malhar com a calça do pijama. É isso. Muito bom dia. Aeróbico já foi feito, malhando o bracinho agora. Passei pra dar bom dia, porque hoje o dia vai ser muito divertido. Muito. Então é isso. Ah, em jejum. Porque depois do tanto de vim que eu tomei no domingo, hoje eu vim malhar em jejum. E é isso. Tamo por aqui. Com calça de pijama, mas viemos. Isso que importa. Dias de luta. Dias de glória, meu bem. Dias de luta, dias de glória. A pessoa vai malhar de pijama? Vai malhar de pijama. Mas e aí, de repente? Eu apareço. Lorrec. Brilhosa. Gostei desse menador que você botou em mim. Maravilhosa. E dona Juju. Estamos aqui. Já em produção. Amém, senhor, né? Amém, senhor. Porque dias de luta, dias de glória. Aí, ó. Tô aqui. Toda muito apaixonada pela minha make. Olha o tanto que eu tô chique. Ai, gente. Eu fiquei encantada. Uma, eu sei que você tá viajando, curtindo a sua nova lua de mel. Mas eu queria dizer que eu estou muito encantada com essas peças. Muito obrigada. Eu amei demais. Demais, demais, demais. Olha isso, gente. Que conjunto mais gracinha. Mais lindo. Eu amei, viu? Gente, chegamos. E olha aqui. Há três anos, eu não encontrava a Silvana. Silvana trabalha com a gente. Desde sempre. Com o Michel a vida toda. Comigo já faz quase uma vida toda. E hoje estamos juntas. Isso quer dizer que as coisas realmente estão melhorando. Graças a Deus. Estamos aqui com o Sil, que agora está junto. Eu fiz o The Voice. A Silvana não veio hoje. Sil está aqui. Maridão. Coisa linda. E Arançã. Arançã. O Michel tem um camarim só dele. E é isso. A gente vai ficar no seu ou no meu. Com Deus. Vai ser no seu ou no meu. Eu vou para o meu, você fica no seu. Beijo. Vou dar um zoinho para você que a gente convida. Ah, na verdade vocês queriam. Ah, gente. É só produção. A gente queria dar uma mansão para vocês só. Eles queriam o quê? Que a gente ficasse muito confortável. Numa mega mansão. Olha lá. Olha aqui. Olha o nosso camarim. Camarim mansão. É isso. Aí você faz o quê? Cada um fica no seu camarim. Ó, esse é o do Michel. Que é conectado com o meu. Aí você quer ficar à vontade? Falar assim, não quero mais ficar com o meu marido agora. Quero privacidade para a minha vida. Você fecha a porta. Mas se eu bem conheço o meu marido, ele não vai deixar fechar a porta de jeito nenhum. Se eu bem conheço o meu marido, ele não vai deixar fechar a porta. De jeito nenhum. Na verdade eu vou ficar aqui. Ele é desses. Ai, óbvio. Porque ele é desses. Entendeu? Bom, chegamos. Estou com o meu look para o programa. Mas estou com o meu look para vir para o programa. Hoje é dia de se divertir. Hoje é dia de se divertir.